Reels Que o Instagram vive cheio de teste de funções novas, isso não é novidade Mas nessas últimas semanas ele implementou uma modificação na interface geral do aplicativo Que pode alavancar muito o seu engajamento, principalmente se você produz conteúdo lá no Reels E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Meu nome é Miller, eu sou criador de conteúdo, influenciador e consultor empresarial E aqui no canal eu te dou dicas semanais para alavancar a sua comunidade de seguidores fiel e engajada que você tanto quer lá na sua rede social Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para sempre ficar sabendo quando sair vídeo novo E meu Instagram como sempre está aparecendo aqui embaixo, a gente bate papo muito lá pelos stories sobre comportamento e posicionamento digital E bora para o vídeo Não é novidade que o Sennaz foi um dos maiores sucessos do Instagram, principalmente aqui no Brasil, onde ele foi majoritariamente testado O Sennaz era claramente uma tentativa de competir ali com o TikTok que estava ganhando cada vez mais espaço lá nos Estados Unidos E o Instagram teve a sacada de testar aqui no Brasil esse recurso do Sennaz para ver como ele iria se sair por aqui, que é um dos principais mercados do Instagram Tudo deu muito certo e o Instagram decidiu reformular a ferramenta com o nome Mundial de Reels Inclusive, nesse processo de mudança nacionalmente do Sennaz para mundialmente no Reels, aconteceram de algumas contas perderem a função do Reels Se esse fosse o caso, espera só mais um pouco porque o Instagram provavelmente já deve liberar logo logo para todo mundo O Instagram sempre costuma dar mais alcance, distribuir melhor o conteúdo quando é produzido em cima de ferramentas novas, justamente para popularizar aquela ferramenta Numa tentativa de deixar o conteúdo que é feito dentro do Reels mais popular, o Instagram já tentou, por exemplo, colocar cards maiores dentro da aba do Explorar E nas últimas semanas ele fez outra modificação agora na interface real do aplicativo Você tem uma aba específica para o Reels aqui na barra do Instagram Vai estar aparecendo aqui do lado um print de uma conta de testes que eu tenho no meu celular Onde o Reels agora tem uma aba específica para ele na parte inferior do aplicativo, onde ficava a aba do Buscar Já a aba do Buscar tradicional, do Explorar tradicional, ela vai lá para cima, mais ou menos do lado do botão do Direct Isso vem sendo testado nas últimas semanas, só para deixar bem claro, isso não é uma modificação ainda oficial e permanente do aplicativo É simplesmente um teste Só para você ter noção, essa conta de teste também está logada no mesmo celular onde eu tenho a minha conta principal E isso até agora não foi testado na minha conta principal e na conta de teste sim Então é aleatório, são perfis que são selecionados para testar a nova funcionalidade Essa mudança demonstra claramente que o Instagram não só quer dar mais alcance para a função Como ele quer popularizar e dar uma exclusividade a ela, mostrar que ela tem um destaque maior dentro do aplicativo Então é muito importante que você já comece a pensar como você pode transformar o seu conteúdo em um formato que caiba lá dentro do Reels O conteúdo que mais tem bombado aqui no Brasil normalmente é alguma coisa relacionada a algum meme Ou tutoriais, o que é muito útil para qualquer tipo de perfil Se você sente que o alcance do seu feed tem diminuído com o tempo ou que as views dos seus stories não vêm crescendo muito Usar o Reels pode ser uma ótima estratégia para salvar o seu engajamento O Instagram provavelmente vai dar mais alcance no seu conteúdo, já que ele quer popularizar a função cada vez mais aqui no Brasil E por ser um conteúdo bem rápido e interativo, vai fazer com que as pessoas queiram voltar para o seu perfil Para conhecer mais conteúdo que você produz Independente dessa mudança de interface do Instagram estar sendo testada ou não, no seu perfil especificamente Como eu falei, no meu perfil não está, mas no meu perfil de teste está sendo testado Independente desse teste, vale a pena você adaptar o seu conteúdo para dentro do Reels Para conseguir esse alcance maior que o Instagram está entregando as contas Ele quer incentivar o uso da função E é justamente por isso que o conteúdo é mais bem entregue quando está lá dentro Então, sai da caixinha, começa a pensar algo diferente que pode ser colocado dentro do Reels sobre o seu perfil Esse foi o vídeo rápido de hoje, eu espero que eu tenha te ajudado a começar a pensar na possibilidade de utilizar o Reels com mais frequência no seu perfil Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixa o like aqui embaixo para distribuir esse vídeo para mais pessoas Tem vídeo como esse aqui toda semana para você, tá bom? O Instagram aparecendo mais uma vez aqui embaixo, a gente bate papo lá pelos stories o dia inteiro A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima Tchau Tchau